Então beleza Kaique, bora continuar aqui a nossa jornada Mas, é... Você sabe fazer a Ultra Ball e as Pokébolas lá e tudo mais? Sei cara, pera, eu só vou pegar mais um pouco aqui Eu já vou ensinar como é que faz, vem cá Beleza Inclusive, eu já coloquei algumas fornalhas aqui, ó Fazendo pedra, porque a gente vai precisar de muitas delas poder fazer botão E tem outras aqui separadas pra gente fazer as nossas Ultra Balls Bom, como eu já tinha deixado separado aqui A gente vai ter essas apricornos amarelas e essas pretas aqui O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar ela lá dentro da fornalha, velho Pera, deixa eu mandar elas aqui pra você Aí a gente já vai colocando dentro da fornalha, eu acho que é só isso Pode colocar aqui? A gente vai... Pode, vou aproveitar e vou pegar o carvão aqui Vou dividir E vou colocar aqui nas fornalhas Aí o que vai acontecer? Vai... Tipo assim, elas vão cozinhar, né velho Deixa eu pegar algumas aqui Tem que ser pra cozinhar, né mano, beleza Bota a apricorne vermelha também pra gente fazer pokebola A apricorne vermelha? É Beleza Tem que ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho só pouca, velho Eu tenho 11, eu já botei ali, acho que já é o suficiente Porque pokebola é mais barato, né, e tudo mais Uhum Eu tenho 13 aqui, eu vou colocar aqui, ó Beleza Aqui, ó, toma aqui Aí o que que vai acontecer? Ela vai virar essa... Opa, cadê? Sumiu Ah, tá aqui, ó Vai virar essas cookies de... Cookie de apricorne Aí agora que vem o esquema, cara Eu fiz essa... Iron Hammer aqui Pra você saber o que que você vai ter que fazer, mano Você vai ter que trabalhar, cara Vem cá Sério, mano Batei isso aqui na tua cabeça, mano Ó, o que que você vai fazer? Você vai colocar a apricorne... A apricorne não, né A parte de cima da pokebola Calma, você não faz ainda, não Ah, você não sabe como é que faz Esqueci, eu tenho que explicar, vem cá Bom, você vai na crafting table Aí o que que você vai fazer? Você vai colocar a preta nas pontas E a amarela no meio Aí vai formar a base de cima, velho A preta nas pontas e a amarela no meio Ah, formei, beleza Aí beleza O que que você vai ter que fazer agora? Agora você vai vir aqui Você vai colocar ela aqui E vai meter o tapa nela, mano Até ela ficar certinha, tá ligado? Vai demorar o processo lento, cara Ah, funcionou Boa, mano Funcionou Beleza, fazendo aqui, ó Vou te dar outras partes aqui Essa aqui é a parte de baixo, cara Calma Aí essa é a parte de baixo Vou te dar cinco delas aqui Enquanto isso eu vou pegando mais ali, beleza? Pra você fazer Beleza Essa aqui, essa parte de baixo aqui faz como? Com ferro? É, você coloca três ferros Na mesa de trabalho E você vai batendo até formar a parte de baixo também Só que tem que ser na mesa de trabalho Ah, entendi Ah, nem é tão difícil assim fazer as Pokébolas? Só é meio demorado, né? Porque o processo é lento, cara Eu consegui fazer muito aqui, ó Eu já peguei bastante ali E consegui fazer aqui Eu vou dar tudo pra você Aí você vai fazendo ali Enquanto eu vou olhar nas jornadas Eu vou pegando mais, beleza? Aí a gente já Pode sair Show de bola Vai lá que eu vou ficar fazendo esse bagulho aqui Ah, finalmente eu consegui terminar, Kaique Nossa, eu tô até cansado, velho Olha só Fiz 47 partes de cima E 54 partes de baixo Ah, então você tá rápido mesmo, hein? Eu consegui fazer só algumas aqui, velho Eu consegui fazer 20 de uma E 24 da outra É, tá complicado Porque eu tô perdendo o jeito, né? Mas bom O que a gente vai ter que fazer agora? Dentro dessas fornalhas aqui Eu deixei preparado Algumas pedras Pra gente poder fazer alguns botões Você sabe como é que faz botão, cara? Sei, sei Bem fácil Ah, beleza Então, pega as suas pedras ali E o que a gente vai fazer é bem simples A gente vai transformar em botão E vai colocar na crafting table O botão fica na ponta A ultra ball fica do lado E a base fica embaixo Você pegou aí? Como é que faz? Peguei Nossa, vou fazer Fiz 47 Opa, eu consegui fazer Boa Eu consegui fazer só 24 aqui, né? Mas tá de boa Peraí que sobrou 13 discos aqui Deixou martelar Pra virar a base E, mano, a gente vai ter muita ultra ball Isso vai ser muito bom na nossa jornada Pokémon, velho Verdade Beleza, consegui terminar aqui Agora Eu vou precisar Aqui tem as bases Beleza Só vou precisar Colocar aqui o botão Aqui a parada E aqui a base Boa Tá Consegui fazer aqui no total 54 ultra balls Boa Eu consegui fazer mais algumas aqui E eu fiquei com 32, velho Beleza Então, eu tenho muitas apricornes aqui E eu tenho outras Outras porque bolas aqui também Eu tenho a netball E a fastball Bom A outra bola é a melhor que tem, cara Eu não recomendo fazer as outras, não Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode guardar os nossos itens E procurar Pokémon, velho Pra ver se a gente acha algum bom Pra gente poder enfrentar aquela dupla que eu tô falando Mano, eu tô morrendo de medo, velho E se eles aparecerem aqui? Nossa, a gente vai tá ferrado É equipe Equipe Rockets, né? É isso mesmo, velho E mano, falando isso Cadê aquele village? Aquele Aquele aldeão É mesmo Cadê o cara? Ele não tava aqui agora? Ô, maluco Cadê você? Ué, o cara Olha só Olha só Tem uma bonita aqui Caramba Captura ela Ela quebrou Ela quebrou meu... Nossa Você é um idiota Minha vez Não, para, para, para Ela é minha Não Você não vai capturar Você não vai conseguir 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 Parece que é alguém que seguiu Não é mesmo? Você não gosta Ah, velho Eu queria tanto Aquela bonita, mano Olha aqui, ó Depois eu te dou ela Meu Deus Olha isso, cara Que da hora Também quero uma, Kaique Ela é muito rápida Caraca, velho Que doideira Olha Tem uma cobra aqui Equipe Olha, tem um ratinho aqui Ah, ratatai é ruim, mano Não gosto Vamos dar uma andada aí, Kaique Vamos dar uma andada aqui Vamos, vamos Como é que a gente acha Algum pokémon lendário, mano? Lendário pode achar Em qualquer lugar do mundo? Pode Pode, mas Tipo assim Eu tô aqui há quase 10 anos E eu nunca achei um, cara Ah Entendi E quando é que a gente começa A enfrentar os ginásios E os carinhas assim? Assim que a gente tiver Com a nossa Pokédex completa, né, velho A gente tem que ter 6 pokémons no total Pra gente poder ir pra lá Ah, tá Você tem quantos? Eu tenho dois Tem o Apachirissu e o... E o Charmeleon Que evoluiu naquele dia Olha Vem cá, vem cá Pega pra você aqui, ó Tem outras bonitas Boa, bonitas Caramba Caraca Essa aqui é melhor, hein Rapidete Caramba Nossa Essa aqui é minha Eu vou pegar ela Eu vou pegar ela Que açúcar, rapaz Ah, não Kaique Ah, não Kaique Na moral, velho Eu vou pegar essa aqui Ah, velho Ah, não, mano Ah, não, mano Pega essa aqui, ó Foi mal, cara A emoção é muita Opa Vai Vai, Pokébola Caramba Ela quebrou Esse Pokébola Toma aqui Filha da mão, hein, mano Cadê ela? Tá aqui ainda Ela não quer ir? Eu acho que ela não gostou De você, não, hein Ah, ela tem que ter gostado Por favor, Rapidete Que bosta Vou ter que tacar O Charmeleon nela Vai, Charmeleon Dragon Rage Boa Mais uma Dragon Rage Beleza Ahn Agora eu posso tacar A minha Ultra Ball nela Vai, 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 vai Captura, por favor Vai, Rapidete Você consegue Entra Não, velho Ela não Ela não entrou Que bosta Calma, calma Cara, vem cá Vem cá, vem cá Ah, eu sou um bosta, cara Eu não consigo nem capturar Um Rapidete Que dirá um lendário Cadê ela? Eu acho que ela Capturei Boa Boa Cara, cara Vamos montar nela aqui, mano Vamos ver qual que é mais rápido Vai, vai, vai Uhul Caraca, olha esse Pokémon Caramba Olha Um Staraptor Caraca, tem um Staraptor Será que dá pra voar nele? Não sei Pode ficar pra você Eu não quero Calma, eu vou tentar Vai, vai, vai Será? Mano, eu tô com muita sorte hoje Pra poder capturar isso, velho Vai, 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 vai Vamos ver, vamos ver Ah, se ferrou Bem feito também O seu azar veio pra mim O seu azar veio pra mim Culpa sua Ah, bem feito também Caraca, agora com essa Com essa rapidez Acho que a gente pode ir bem mais rápido, cara Se locomover Você já ouviu falar da Bom, sabe nesse mundo aqui? Tem um lugar que se chama Mercadoria Pokémon Você já ouviu falar? Não Bom, quando a gente tiver Que a nossa Pokédex completa A gente pode ir lá E poder trocar Pra lendários, velho Só que Eu nunca fui lá, mano Que doideira, mano Pô, deve ser da hora mesmo Você tá desperdiçando Todas as suas Pokébolas Caraca, que Pokémon É esse aqui, Kaique? É uma Pokébola gigante Deixa eu ver Cadê? Caramba Qual o nome? Eu não sei Deixa eu ver Ah, eu conheço esse aqui É o Electrode Que louco Cuidado pra ele não rolar Em cima de você, hein Ele é muito pesado Caramba Pega o seu Pega o seu Rapidash aí Bora Bora explorar essa bagaça Bora, vai, vai Beleza Vamos Que da hora, mano Agora Eu quero um Pokémon Que dê pra mim voar nele Vamos ver se a gente Acha um por aqui Você sabe Você sabe quais Pokémon A gente pode voar? Bom, aquela que eu tava Ah, meu Deus Sai, sai Corre, corre Corre Eu caí no buraco Eu caí no buraco Vem, sobe Cadê, cadê? Pera, pera Eu vou conseguir Cara Boa Vai, corre, corre, corre Caraca Eu tenho que tomar cuidado Meu Deus Eu pensei que ele ia pegar a gente agora Tá, parece que pra aquela direção ali É uma planície Vamos pra lá Cara Olha o que que eu achei Cadê você? Volta, volta, volta Volta Onde é que a gente tava lá? Mano Cuidado Tem três ladrões Vem, vem, vem Passa correndo no meio deles Caraca Você achou outro centro pokémon? Achei Será que é desses caras que tá aí, velho? Mano Caraca Eu não faço a menor ideia Ok, rapaz Vai, vamos entrar lá dentro Caramba Cadê a porta? Meu Deus O que que é isso, Caíco? Tá tudo bugado Calma A gente tem que tentar subir Deixa eu fazer uma escada aqui Vem, vem, vem Ah Boa Caramba Vamos invadir Vai, vai, vai Boa Achei a entrada Parece que foi atacado pela equipe Rocket Está abandonado e tá tudo quebrado Pois é Cara Você já parou pra poder pensar? Que a gente agora tem duas bases É verdade Que maneiro, cara Meu Deus Tá, mas eu acho que agora O que que a gente faz, cara? Ah, mano Eu sei lá A gente tem que ficar mais forte, cara Depois essa equipe Rocket aparece lá no nosso ginásio O que que a gente vai fazer? É, a gente tem que capturar mais Pokémons Então bora, bora, bora Caraca Tem um negócio aqui Olha isso Caramba Que que é isso? Olha o tamanho dessa pedra Eu não sei Às vezes pode ser um ninho de um lendário Sei lá Eu achei uma pedra da folha Calma Vamos vir pra cá, ó Calma Deixa eu pegar meu Rapidash E vem, cara Pera Vou pegar o meu aqui também Vai Rapidash Eu tenho que dar um nome pra ele Cadê você, Kaique? Eu tô aqui pra frente Você sumiu Vambora, vambora Ah, vamos, vamos Tô aqui Tá Agora A única coisa que resta pra gente É procurar mais Pokémons Caramba Tem outro ladrão ali Tem outro? Corre, corre Ele botou fogo na floresta Olha aquilo Corre, corre, corre Cuidado Tá, beleza Cara, vamos por cima das árvores que é mais rápido E vamos pro norte Falaram que pro norte tem muita coisa nova Bora Então bora, cara Então bora continuar essa jornada Pokémon E vamos lá E vamos lá E vamos lá Legenda Adriana Zanotto